Just For The Record Só para o registro final Às 3 horas e 50 minutos dentro do trilho Chegámos à Maxx E depois começa a abrir aqui E continua com mais 2 dias Mas não vamos fazer isso Portanto agora Já comemos Comemos os snacks E os almox E os trinhos Não voltamos 3 horas para voltar E aí